Música Educação inovadora. Esse foi o tema do lançamento do prêmio Professor Empreendedor. O evento ocorreu na sede da Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, como parte das ações da Semana do Empreendedor. Música O prêmio é destinado aos professores da ETEC e FATEC do Sebrae São Paulo, que tenham projetos de educação empreendedora realizados dentro ou fora da instituição. Juliana Schneider, gerente da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae São Paulo, abriu o evento e contextualizou o prêmio. Professor Empreendedor é mais uma das iniciativas que nós, do Núcleo de Empreendedorismo, aqui da Escola de Negócios, vamos lançar hoje. O prêmio tem o objetivo de atrair bons projetos e projetos inovadores que professores e alunos juntos desenvolveram para fomentar o empreendedorismo no nosso estado. Esse é o grande objetivo, é identificar boas práticas e bons projetos articulados entre professores e alunos voltados para a discussão de empreendedorismo. Os professores Caio Stettiner e Roberto Padilha, da Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, falaram da importância do prêmio para a profissão. Nós somos um país onde o professor, ele tem poucas oportunidades. E quando surgem essas oportunidades, ele precisa abraçá-las, ele precisa colocá-las em prática, porque o professorado tem boas ideias, tem muitas histórias, tem muita vivência para passar para as pessoas. E incentivá-los a contar essas histórias, a contar suas experiências, é essencial para que a própria profissão se valorize e ajude a sociedade. O prêmio é muito interessante, muito importante para valorizar o professor, que muito é falado pela sociedade sobre a importância do professor e pouco efeito. Nesse caso específico, o Sebrae fomenta bastante o desenvolvimento, a melhoria do trabalho e o reconhecimento do trabalho do professor. Então, essa participação, ela se faz muito importante, até como forma de percepção da sociedade, desse movimento em pró-educação. As inscrições começam no dia 27 de outubro e vão até 7 de novembro. Serão analisados projetos que contenham boas práticas de ensino e pesquisa sobre o tema empreendedorismo. Ao todo, serão três projetos premiados e dois reconhecidos em solenidade, que acontecerá no dia 11 de dezembro. E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto